Meu nome é Filipe, sou do CRPH, Museu Vivo de São Bento. Eu apoio a Chapa 1, porque os companheiros que estão na frente dessa chapa já têm um histórico de luta nessa categoria. Já demonstraram, por seu exemplo, que eles não são apenas o discurso. O discurso está na prática. Eles já demonstraram que eles são combatentes, um CEP de luta. Então é por isso que mais uma vez eu apoio esses companheiros, que eu confio e que vão estar nos representando muito bem na frente desse sindicato. Chapa 1!